E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, a sua melhor professora de costura criativa aqui do YouTube, modéstia à parte. Na aula de hoje, eu vim trazer essa necessaire jumbo com aba e bolso, com aplicação de vivo plástico muito fácil e facilitado demais pra se fazer. Tem um molde que eu vou explicar já no comecinho do vídeo pra gente ficar tinindo. Lembrando que todas as medidas vai tá na descrição desse vídeo. E essa lindeza aí foi feita rapidinho, bem facilitado, pra iniciante na costura, entendeu? Que é o que a gente gosta de fazer aqui. Já gostou? Então, não se esquece, se inscreve no canal, porque eu coloco vídeo aqui na plataforma segunda, quarta e quinta-feira, às 17 horas. São sempre aulas inéditas de costura criativa, aulas de face ver. Então, você não pode ficar de fora. Já curte, já compartilha, porque essa peça aí tá linda demais. Então, sem enrolação, né, gente? Bora pra aula, porque essa tá show de bola. Ah, não se esquece, quando você fizer, me marca lá no Instagram, hein? Olha, a gente vai começar pelos moldes. Ó, esse é o corpo, ele tem 24 por 18. Aí, olha como é que eu faço. Eu coloco uma setinha indicando o que que é a largura, o que que é a altura. Que eu acho que fica mais fácil assim. E a aba também, ó, ela tem 18 por 25. O arredondamento é com cone de linha, tá, gente? Que fica mais fácil. Então, coloquei no papelzinho mais durinho, ó, e já tá prontinho o molde. Vou passar tudo agora pro tecido. E tem essas várias partezinhas aí, ó, que eu já cortei. Que eu já cortei o fole também do zíper, a aba, os bolsinhos internos e externos. Mas, conforme for passando o vídeo, eu vou passando, né, o que que é cada coisa. E a descrição do vídeo tem as medidas completinhas. A gente vai começar fazendo um bolsinho com zíper na parte de trás da nossa necessaire, com aba. Peguei um debrum aí de 5 centímetros, dobrei ele ao meio, passei no ferro. Tá um pouquinho maior que o meu corpo. Meu corpo não, o corpo da peça. Vou pegar o meu zíper, colocar direito com direito. Sobrepor o forro e rebater. Passei a costurinha, ó. Agora, eu vou ajeitar bem certinho. Vou vincar com a unha, meu vincador é minha unha. Vou vincar bem certinho pra já rebater essa costura. Rebati a costura. E vou fazer o quê? Vou marcar o meio agora da minha parte principal, na parte de trás. Que esse é um bolsinho que vai ficar atrás. Vou marcar os quatro cantinhos. Os quatro meios, na verdade. Já pespontei. Agora, eu vou encaixar ali, ó, minha basezinha do meu bolsinho. Vou fazer um piquezinho também. Pique, pique, piquezinho. Vou encaixar só ali, ó, o finalzinho do meu bolsinho. Com o final do corpo da peça. Vou botar um alfinetinho e um grampinho só pra não soltar. Vou passar a costura somente nessa parte de baixo. Não vou passar em cima do zíper, não. Porque a gente ainda não colocou o cursor. Ó, só nessa parte aí pelo lado da manta. Passei a costura, já tirei os excessos, ó. E a parte de cima, tá vendo? Tá aberta ainda. Vou encaixar o meu debrum agora. Vou fazer uma costura bem na beiradinha. Passei a costura, ó. Eu tô bem rápida. Passei a costura. Eu vou passar aí pra fechar em cima. E vou rebater com uma outra costura paralela. Feito isso, ó. Já ficou as duas prontinhas. Vou colocar o meu cursor. Eu, pra encaixar o cursor, eu corto um pedacinho dos dentinhos do meu zíper. E encaixo, eu vou deixar ele paradinho ali no meio mesmo. Agora, eu vou passar a costura pra fechar e dou retrocesso em cima dos dentinhos do zíper agora. Então, já fiz isso e a nossa parte de trás já tá pronta. Vou agora pra aba e vou pra encaixar a primeira parte do botão imantado. Vou colocar aí, ó, direito com direito no meu tecidinho. Encaixar bem certinho. Vou passar uma costura deixando a parte do topo aberta. Só passar uma costurinha. Depois de passada, é só tirar os excessos do nosso tecidinho de forro, que eu deixei um pouquinho maior mesmo, pra ficar mais fácil na hora de costurar. Agora, é só desvirar, ó. Se quiser, pode ir no ferro antes de pespontar, pra ficar bem certinho. E eu vou fazer também já as marcações do meu botão imantado, a primeira parte. Vou fazer uma marcação aí de três centímetros do topo pra dentro, no meio. E vou encaixar a primeira parte do botão imantado. Marco aonde eu vou furar com o gabarito do botão. E vou fazer só com o abridor de casa, eu já entro e saio ali, pra não rasgar muito. Vou colocar um reforcinho de manta, porque essa parte aí vai ficar no tecido puro. E esse meu botão é o número 14. Então, ele tem uma pressão um pouquinho maior no imã dele. O meu folho do zíper, ele tem 49 por 10. Ele tá inteiro assim, que eu fui passar o matelacê nele. Só uma costurinha paralela, só pra fixar mais. Agora, eu vou só dividir ele no meio, vou recortar, pra já encaixar o meu zíper ali no meio. O forro não precisa cortar, pode deixar inteiro mesmo, a gente vai recortando de acordo com a costura. Já passei da primeira parte, ó. Vou pespontar e vou grudar, vou costurar o principal no meu forro. Pra já deixar tudo bem embutido e bem certinho já, o canal do zíper. Depois que eu faço a costura da primeira parte, é que eu corto o tecido do forro. Porque aí, fica mais certinho. E não fica com um monte de recorte, né? Também tudo separado. Aí, agora, eu posiciono, ó, direito do forro virado pra cima. Aí, coloco, ó, o tecido principal virado pros dentinhos do zíper. E vou passar também uma costura. Na hora de rebater, eu vou aproveitar pra já fixar o forro no principal. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, pra não perder nenhuma dica de costura criativa que eu passo por aqui. E se reproduzir a peça, coloca lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Lá, eu coloco dica em primeira mão. As aulas que vão vir aqui pro YouTube, primeiro sai lá. Então, pra você não perder nada, você também me segue lá no Instagram. Agora, eu vou colocar o cursor do zíper. Como esse fôle de zíper, ele tá um pouquinho maior, eu vou colocar dois cursores. Um de cada lado, tá? Da mesma forma, eu corto um pedacinho dos dentinhos do zíper. Pra encaixar bem certinho ali, deixar ele já posicionado no meio. Peguei duas meia-argolas de dois centímetros, e peguei um tecidinho de cinco por oito. E, ó, só fiz uma costurinha nas laterais mesmo, não dobrei tudo, só dobrei só a pontinha pra dentro. Vou encaixar aí, ó, na minha meia-argola, pra colocar uma de cada lado pra fazer de puxador de zíper. E, posteriormente, a gente for fazer uma alcinha, a gente encaixa nele aí. Ó, já costurei os dois aí, ó, já tá bem certinho. Vou reservar. Agora, eu vou pegar aquela parte de trás, pra gente... Ó, desculpa, a parte da frente, pra gente colocar a outra parte do botão, do botão emantado. A gente vai encaixar assim. Aí, eu tava... Eu já tinha feito uma marcação, só que... Esse tecido é muito estampado, eu não consegui ver. Aí, eu vou mostrar aí, bem certinho, a que altura que deve ficar. Então, ó, vou posicionar a régua oito centímetros da base pra dentro. E, pelo meio mesmo, eu vou fazer um pique-pique com a caneta. Um pique pra colocar o botão e fazer a marcação com o gabarito, tá? Então, ó, vou só rasgar aí de novo. Só um pinguinho mesmo. Vou encaixar o botão, esse não precisa de reforço, porque já tá na manta. E prontinho, já tá feito. Pra parte da frente da peça, ela não tem bolso. Só tem o bolso na parte de trás com o zíper. Então, esse bolsinho aí de tela vôlei, eu vou colocar ali na frente. Peguei outro debrum, esse tem quatro centímetros. Vou fazer uma costurinha na beiradinha, vou desvirar. E vou rebater como se fosse um viazinho, bem delicadinho. Porque esse aí tá menor. Então, vou só dobrar assim, ó, bem pequenininho. E fazer uma costurinha, ó, ficou bem delicadinho, tá vendo? Vou encaixar ele na parte da frente. E já vou colocar o forro também. Vou fazer uma marcação aí. Esse aí é de cima pra baixo, seis centímetros, tá? Vou encaixar o bolso. E vou colocar os grampinhos assim, ó. Dobrando a minha telinha vôlei. Só pra ficar bem fixo aí. Que que acontece? Quando eu vou passando na máquina, aí eu vou tirando os grampinhos. Aí não vai atrapalhar, ó. Vocês vão ver aí, ó. É só pra não ficar torto. E à medida que eu vou costurando, eu vou tirando os grampinhos antes de chegar. Perto da agulha. Pra não quebrar, nem nada, né? Agora, é só tirar esses excessos dessa telinha aí, ó. Que é bom cortar um pouquinho maior mesmo. E pronto. Marquei agora o piquezinho do meio da nossa parte de trás do bolsinho com zíper. E já vou encaixar a aba aí também. Marcando meio com meio. Passei a costura. Só verifica se não ficou muito na beiradinha. E ficar mostrando o avesso. Agora, pra dar um pouco mais de estrutura na nossa peça. Eu vou colocar o vivo. Só que eu comprei um pezinho novo na Shopee. Ih, hi, hi. Aí, eu comprei esse pezinho de vivo aí, ó. Que encaixa o vivo. Mas, se você não tiver, você usa o pezinho de zíper que vai dar no mesmo, tá? Peguei aí pra colocar na parte do meio. Lembrando que aqui no canal tem vários vídeos de como colocar vivo. Mas, esse também é só mais um. Eu vou colocar só o pezinho aí, ó. E vou passar a costurinha. Não tem muita camada. E também porque eu coloquei esse tecido meu em manta R1. Então, ele tá bem macinho. Só ir virando. Não precisa dar pique no vivo. Não precisa. É só ir virando mesmo, assim, ó. Ah, tia Ju, não tem o pezinho de vivo pra colocar. Então, eu não vou fazer. Não, você vai fazer. E se você também não quiser colocar o vivo, não precisa colocar. Mas, faz também em manta R2. Pra ficar mais firme. Agora, eu peguei o meu fole de baixo. Ele também tem 51. O do zíper tem 49, ele tem 51. Eu vou colocar direito com direito. Pra já passar uma costura de um pé de máquina aí, bem caprichado. Depois de passar essa costura, eu vou desvirar e rebater. E vou costurar também as partezinhas das laterais. Pra grudar o forro na parte de baixo do fole. Pronto, ó. Tudo certinho. Já costurei tudo. Já tá tudo fixado. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o viés e já vou colocar nessa parte aí do meu fole. E vou fazer o seguinte. Vou colocar o meu acabamento, como sempre. Na parte de cima do zíper. Pra não ficar emenda no fundo da nossa bolsa, da nossa necessaire. Então, corta um pedacinho ali, ó. E já vou passar na máquina. Vou abrir o meu viés, tá, gente? Ah, não marquei o meio, não. Desculpa. Tem que marcar os meios. Marca o meio do fundo e o meio lá de cima. Faz os pique, pique, piquezinho. Pra você encaixar o viés. Quase, hein? Que... Nossa, que vacilo. Só marcar agora aí, ó. Os meios. E encaixar. Vira o avesso, pra ficar fácil. Vou encaixar aí meu acabamento no meu piquezinho. O viés eu vou abrir. Eu não vou colocar ele assim, não. Eu vou costurar ele bem na beiradinha, mas eu vou abrir a partezinha que tá dobrada. Já fiz as duas partes, ó. Fica dessa forma. Coloquei o viés já nas duas partes, com os acabamentos pra cima. Agora, eu já vou encaixar a minha parte de trás, dessa vez. Eu coloquei um alfinete aí na parte da aba. Por quê? Porque a gente tem que primeiro encaixar a parte que tem mais volume. Então, eu já vou encaixar essa primeira parte aí. Vou encaixar colocando os grampinhos e encaixando meio com meio. Como o nosso fôlego tá bem calculadinho, ele não sobra e nem falta nada. Então, pode colocando os grampinhos aí a toda volta. Já coloquei os grampinhos, ó. Agora, é só virar ele dessa forma. Massaga ele assim, ó. Pode massagar. E vai passar na máquina. Passei. Só que antes de colocar, de rebater o viés, eu vou dar só uma verificada aqui, ó. Que vocês sabem, né? Vai que passa alguma coisa fora com esse pé de negócio aí novo. Esse calcador novo aí, ó. Mas, até que não. Foi bem legal. Já passou tudo. Agora, eu vou só desvirar o viésinho que já tá costurado aí. E vou ajeitar já pra rebater ele, pra fazer o acabamento nessa parte. Na hora de desvirar também, eu coloco os grampinhos aí. Porque quando vai pra máquina, fica bem mais fácil pra rebater. Prontinho. Já passei essa primeira parte. Agora, eu já vou encaixar a parte da frente, na verdade, né? Que a gente fez as costas primeiro, dessa vez. Pra fazer um trem diferente. Agora, é só encaixar também os grampinhos nessa parte de trás aí. O quanto de grampinho que você quiser pra te ajudar a passar na máquina sem correr, você pode colocar. Como as duas partes é a mesma coisa, ó. Já passei e passei também o viés. Se sentir dificuldade, é só abrir o zíper nessa parte aí, ó. Mas, eu já passei nas duas partes. Vou tirar o alfinete pra não machucar na hora de desvirar. Ela ficou bem molinha, tá vendo? Porque eu usei a manta R1. E usei o vivo pra estruturar ela mais. Ajeita bem certinho os cantinhos, ó. E ajeita o vivo também. Vivo? Morto? Vivo? Tô brincando. E é só agora desvirar bem certinho, ó. Fazer a voltinha do vivo. Faz a curvinha dele bem certinho. Que vai dar certo. Já vou terminar de ajeitar. E já mostro ela com mais detalhe pra vocês verem. Pessoal, e assim ficou a nossa necessaire finalizada com a aba, o vivo, o poço. Tudo bem certinho, bem bonitinho. E, vão dizer, foi fácil demais pra fazer, hein? Eu quero que vocês me marquem lá no Instagram. Quando vocês fizerem essa peça, hein? E qualquer outra peça que tiver aqui no canal. Não sei porque que vocês não me seguem lá. Mas, se já gostou, não se esquece. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma dica de costura criativa que eu coloco por aqui. E não fica de fora. Compartilha, curte. Coloca aí nos comentários se tiver alguma dúvida. Lembrando que todas as medidas vai tá aí na descrição. Então, é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.